Palmeiras e Botafogo pelo segundo jogo da semifinal do torneio Rio-São Paulo. Falta da direita César Sampaio de cabeça faz Palmeiras 1 a 0. Segundo tempo, Basílio chuta na trave. Euler pega o rebote e aumenta. Palmeiras 2 a 0. A defesa tenta cortar, mas a sobra é de Alex que marca um bonito gol. Palmeiras 3 a 0. Zé Carlos chuta forte de fora da área e diminui para o time carioca. Mas é tarde. Palmeiras finalista 3, Botafogo 1.